Hi there. Hoje eu estou aqui numa hamburgueria maravilhosa, dizem que é uma das melhores de New UFC, pertinho da Times Square, chama TSQ, TSQ, e eu vou pedir aqui o longe da casa, parece que é o TSQ Burger, queijo cheddar, bacon, alface, tomate e mostarda, vamos ver qual que é a dele, o Fabiano vai pedir o Cob Burger, cheddar, cogumelo salteado, salteado desestação, alface e tomate, e os dois acompanham fritas, e é claro, nós vamos pedir a maionese na casa. Os lunches chegaram aqui, o hamburguer, pelo amor de Deus, olha o tamanho, olha o da Lapa, é enorme, vamos ver o sabor aí, como é que a gente acha, bem gostoso, muito grande, seria impossível comer mais metade do lanche, pelo menos para mim, o sabor gostoso, não, não, o Varson não pediu o ponto lá, não perguntou o ponto da carne, então para mim ele foi um pouco mais passado, eu não estava o ponto rosado, estava um pouco seco, e outro defeito da casa, eu não ter maionese, ofereceu uma mostarda, falou que era da casa, mas, pelo que a gente provou, deve ser um, lá são uma hens, lanche, os outros ingredientes estavam combinando, estava bem gostoso, o meu lanche, o Fabiano parece que gostou bastante do dele, também com, que era com cogumelo, salteado. Deporação charmosa, excesso de brasileiros e hambúrguer parrudo fizeram o nosso almoço aqui na Times Square. Esqueci o resto. Que coisa do meu. Que coisa do meu.